salve salve galera essa é mais uma edição do almanacs e coleções galera eu sou ricardo ribeiro e venho trazer para vocês hoje hoje tá hoje terça-feira tá tá chovendo tá um dia chuvoso ok então eu resolvi é compartilhar tá e trazer aqui no canal né mas uma coleção em nostálgica para mostrar tudo tá e hoje vamos dividir espaço aí e vamos curtir um pouquinho na minha coleção da super aventuras mas tá bom é hoje tá chovendo um dia frio não deu pra gente sair hoje né eu acho quem pôde é não sair de casa né que muitos trabalham hoje é um dia de trabalho um dia de luta né é dá para ficar um pouquinho curtindo sua coleção que eu tinha nenhum filme bom em casa né e eu vim trazer tá me lembrou um pouquinho da nostalgia e vou dividir um pouquinho e relembrar com a galera tá a uma das grandes edições aí de super aventuras marco fazer uma coletânea tá você puder se der tempo mostro tudo se não der ok é ainda não tá completa tá calma e se calma se não está completa mas o que eu pude trazer aqui galera tá para matar aí a saudade da galera aqueles que alcançaram os primeiros coleções é e aqueles que já tem completo é matar um pouquinho saudade trazer aquele saudosismo né olha de super aventuras marco a mais rara mas a gente que eu tenho tinha 5 ó essa aqui é 5 esse número 5 tá com destaque para cona na capa ok doutor estranho e demolidor super aventuras marco de leitura abril né que a revista foi publicada na época pela abril aqui ó lombadinhas e um pouquinho de uma esprecheada né mas pela mão eu sempre falo que a mão do novo dono né ela se vai se manter perfeita por muito tempo eles são número 5 né a edição número 8 Conan e Ospectos da Morte Eu sempre destaco pra vocês aqui Que antes de ganhar Não sei se foi durante ou antes de ganhar A sua edição Mensal, pelo abril Na época A revista do Conan tinha que ganhar Uma carona nas edições Super Aventuras Mavos e Heróis da TV Eu fiz um especial com Heróis da TV Agora há pouco tempo Essa aqui é a edição número 8 Eu não vou abrir galera, não vou folhear Porque senão eu vou gastar muito tempo Queria fazer um compilato geral Depois nós viemos Com a edição número 9 Como eu reforcei para vocês Eu tenho todas Mas o que eu tenho do maior valor Aí vindo nas histórias Destaque na capa Nas garras do rei do crime Aqui Edição número 9 Tá, também Conservada pra época Né Edição número 9 Edição número 10 Destaque para o Doutor Estranho Ok Doutor Estranho Número 11 Novamente Destaque para a Kona O mistério Magia e ação Capas muito bonitas Seguindo o padrão Do Kona Ó Edição número 13 Já dando Sequência Né E Uma Uma parceria De Frank Miller E Carl Johnson Tá Que rendeu aí 3 encadernados Que eu fiz um pouco tempo Mostrei E eu Fiz o review Pra vocês Tá Ó Demolitor Electra Contra o Exército de Ninjas Edição número 13 Edição número 15 Estreia de Kool O Conquistador Edição número 16 Super Aventuras Marvel Inédito Espetacular A origem dos novos X-Men Como eu falei pra vocês X-Men Por um tempo Né Ganhou um lar Aqui em Super Aventuras Marvel Até ganhar sua edição Própria Ok Edição número 17 Destaque para Homem Coisa Pantera Negra Demolidor E Sonja Guerreira Tá Dicionário Marvel Né Show Isso aqui né Era a vítima Né Das cartelas premiadas Edição número 18 Tá Nossa Aqui ainda ficou Aí na cartela Mini premiada Ficou inteira A volta de Kool O Conquistador Né Esse Kool aqui Era tipo um Conan genérico Na época Né Edição número 19 Destaque para Pantera Negra Né Terror negro Combate final Cartela Milionária Né Muito maneiro Dando sequência Faz sequência De Electra Tá Demolidor Electra Meu amor Meu carrasco Muito show Tá História de Doutor Estranho X-Men Ok Edição número 21 Uma nova Uma nova vida Para o mestre Do Kung Fu Né Nesta edição X-Men Demolidor Cartela Milionária Essa aqui Famosa edição Que vem A morte Da Electra Ok No qual O deles morrerá Edição número 23 X-Men Homem e Coisa Kung Fu Kool E os Demônios De Damascar Edição número 24 Sensual Selvagem Implacável Sonja Guerreira Linda essa capa Aqui É uma das edições Que tem mais valor Essas aqui Tá Edição número 25 Destaque para os X-Men Cool X-Men A Estreia Dos Eternos Número 25 Edição número 26 Super Aventuras Marvel X-Men Encontra o som E a luz De cristal Edição número 27 Essa capa também De Frank Miller Ficou Sensacional Cara De Carl Johnson Ficou sensacional Tá Demolidor Mercenário E Electra Destaque total Edição número 28 Destaque para Mestre do Kung Fu No elo mortal Super Aventuras Marvel Tirando parte De X-Men Eram muito indicados A esses heróis urbanos Né Ó Destaque para Viúva Negra Edição número 29 Estreia da Viúva Negra Saga da Viúva Negra Número 30 História de Natal Com Demolidor Número 31 Sensacional Destaque para Clube do Inferno X-Men Que é durante A saga da Fênix Negra Tá Edição número 32 Demolidor E com Injustiça Cega Muito massa Edição número 33 Destaque total Para o mestre Do Kung Fu Número 34 Número 34 O funeral Da Fênix Fênix Né Essa capa Daqui Também é Sensacional Por John Byrne Número 35 X-Men Na Profundeza Do Inferno Número 36 Essa história Que envolve A morte Do Guardião Tá Conheça Vindique O destruidor De novos X-Men Sensacional Depois foi um compilado Que saiu Tá Da Um Um Encadernadinho Tá Que saiu Sobre a morte Do Do Guardião Número 37 Tá O que aconteceria Se Fênix Não tivesse morrido Número 39 X-Men Versus Tropa Alpha Número 40 Super Aventuras Margo Wendigo Morte Para os X-Men Tá Mais Demolidor E Mestre Do Kung Fu Tá Número 41 Tá A Ressurreição De Electra Histórias Bem Marcantes 42 O Batismo De Fogo De Kid Pride É Kid Pride Estreou E apareceu No X-Men Logo após A morte Da Burnics Negra Tá Então Eu inicio No treinamento De Kid Pride Bem novinha Bem História Dedicada Destaque Total Para a Tropa Alpha Número 43 Número 44 Mencionário Mato Amada 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 Do Demolidor Hoje O ajuste De Conta Com um Machadão Na Não Né Uma cara De Vingança Destaque História Histórica Número 45 Número 45 Super Aventuras Mável Exterminadores Futuro Dia dos Futuros Esquecido Né Galera Muito Boa Tá Dando Continuação Aqui Acho que Mericinho Destaque Na Cap Também Edição Número 46 Mas Vem Como História Do Demolidor Como Destaque Mas A Continuação Vem Aqui Teve Duas Edições Depois Também Teve Guares Continuações Encadenados Todos Edição Número 47 Destaque Para o Mestre Kung Fu Contra Punho De Lâmina Edição Número 48 Destaque Para Doutor Destino Contra Os X-Men Número 49 Posiciono Lindo Aqui Consegui Aparece Novinha Pela Rica Não E Número 50 Tá As Minhas Primeiras 50 Edições Mestre Do Kung Fu Demolidor E X-Men Depois Nós Tivemos Continuidade Grandes Histórias Onde São 51 Para Caliban Destaque Para Caliban 52 Destaque Para Tropa Alpha 53 X-Men Contra Magneto Os Velhos Embate Contra Magneto No Passado 54 O Toque Da Morte 55 Demolidor Entre A Vida E A Morte Nas Mãos Do Rei 56 Possessão Macabra 57 O Anjo Nego Da Destruição 58 Junto X-Men Quarteto Fantástico Muito Boa Sensacional Essa História Aqui 59 Tá Quem Vai Rir Por Último Essas Edições Aqui Se não me Engano Tem o Compilado Da Queda De Murdoch Na História Da Superaventura Zumoável Quando Rapina Quando Rapina Voa Rapina Mata Tá Lições Número 160 De Superaventura Zumoável 61 62 63 Namor E Marina Até A Morte 64 X-Men Trofa Alpha E Demolidor Ressurreição Número 65 Já Na Né Na Fase Decisiva Da Queda Do Mordok 66 Demolidor A Luta Pela Salvação 67 Morte Alelisna Tá Já Na Fase De Histórica De X-Men Contalinhada Número 68 Inferno Participação Especial De Capitão América De Millie E Mazukele Muito Show Muito Bom Número 69 Tá Binária A Última Esperança De X-Men Tá É A Fase Uma Fase Não Mostrada No Cinema Da Miss Marvel Ou Capitão Atual Capitão Marvel Né Número 70 Galera Isso aqui Pra mim Inesquecível Já contei Essa história Essa edição Que tem Um valor Histórico Pra mim Tá Minha Primeira HQ Que eu li Tá Primeira De Todos Aqui Na Na Parte De Super Heróis Número 70 71 Especial Fase Decisiva De X-Men Contra Linhada 72 Desafuro De Kit Prat Contra Xavier Também Ficou Marcado Pra História Número 73 Vampira Já Né Próximo A X-Men 74 Mais Destaque Para O Justiceiro 75 Esse aqui Tá Um Pouco Judiada Né Espero Conseguir Uma Bem Melhor Depois Futuramente 76 O Voderoso Torra Fracassa 77 Espetacular Homem-Aranha Impracável Justiceiro E Long Novo Long Shot 78 Destaque Provisão Junto Com Homem-Aranha Né Não é Difícil De Ter História Desse Né 79 A fase A fase Um Novo Fase De Um Número 80 81 83 84 84 85 85 Tentar Resumir Pelo menos As 100 Primeiras Edições Número 87 88 88 89 90 91 91 As mais Páginas Mais Quadrinhos Justiceiro Trevas e Morte 92 Justiceiro Demolidor Encontro Inevitável 93 Sobre Fogo Cerrado 94 Justiceiro Encurralado 95 Tá Meio Azurado Aqui Mas Dá Pra Não Percebido Né 96 Número 96 Justiceiro Constra Deu Demolidor Nessa fase Ele vinha batendo De frente 97 Acabem Com ele Rapazes Sempre O embate Dele Contou Rei Do Crime Do Demolidor 98 Clássico X-Men A Morte Do Pássaro Trovejante 99 Essa Aqui Ainda Espero Trocar Né Que É Tão Pouco Vidiado Né Mas Pelo menos Ainda Tenha Na Coleção E Pra Mim Pra Mim Tão Comemorada Quando Conseguir Adquirir Essa Edição Número 100 Tá Vai Ser Um Especial De 132 Páginas Destaque Para Demolidor Tá E Galera É Seguinte Tá Esse É O Review De Hoje Espero Que Tenham Gostado Tá Fazer Um Compilado Das 100 Primeiras Edições De Super Aventuras Marvel Ainda Não Vai Ser Agora Que Tenham Gostado Tá Quem Gostar Dê Seu Like Dê Seu Joinha Ok Quem Se Inscreveu Galera Se Tem Sempre Publicações Novas De Aquisições Ok De Reviews Durante A Semana E Quero Trazer I Imensas Boas Vindas Aos Novos Inscritos Do Canal Beleza Galera Vou Encerrando Por Aqui Senão O Vídeo Vai Ficar Muito Longo Tá Espero Que Tenham Gostado Nesse De Chuva Né Testa Feira De Chuva Chovendo Muito Vamos Curtir Nossas Edições Vamos Curtir Nossas Raridades Tá Pra Curtir Com Almanac Coleções Beleza Eu Vou Encerrando Por Aqui Um Abraço A Todos E Até Mais